Bora, bora, né, gente? Bora, bora que tenta responder mais algumas perguntinhas de vocês. Então, bora, né? Tá muito quente, viu? Como você lidar com tantas críticas? Olha, no início eu ligava muito pras críticas, né? Mas com o tempo a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo que essas críticas servem pra alguma coisa em nossas vidas. Sabe? Hoje eu escuto muitas críticas sobre mim, mas aí eu fico refletindo. Será que essas pessoas que me criticam são alguma coisa? Sabe? Será que essas pessoas me criticam porque essas pessoas queriam ser como eu ou queriam ter alguma coisa que eu tenha? Sabe? Então, assim, hoje em dia nem ligam mais. Não ligam que continuem me criticando. E eu vou só crescer.